E aí, presidente do Flamengo, vice-presidente aqui dentro da Pandora, cheio de segurança, recebeu uma crítica de um flamenguista que pagou 100 dólares para ver a final do Flamengo, o Flamengo perdeu, saiu puto pra caralho, bateu nesse maluquinho, mais gente tá aqui, com insegurança aqui, com a camisa preta aqui, magrinha e alta. Mó covardia, mó cena sinistra que eu já vi na minha vida. Tá cheio de segurança, cheio de segurança lá dentro, correram dois malucos pra bater num cara só. Esse aí é o Flamengo, essas porras, esses urubus do caralho, vão tomar no cu. E aí, Marco Brás? E aí, Marco Brás? Chega aí, pô. Chega aí. Chega aí, pô. É o Flamengo, nós é torcida de nós, dá um pacuinho em curma. Tá muito maneiro, não. Se não é uma ideia, pô. É conversa, eu quero falar mesmo, Marco Brás. Pô, tá bom? Bagunça lá, bagunça aí, tá bom pra te ver, mano. E você, pô? Mó de novo, tá parando de paz, cara. Inverso, cara. Pô, eu tô com de Deus, mano. É ali que vai pra São Paulo, a pô. Pô. Tá aí, irmão. Choga, mas você toma. Mas aí, tu fazia que você toma. Sim, tem que ter com o branco, irmão. Tem que ter com o branco, irmão. Não, só tem que ter com o branco, irmão. Ele não vai puder fazer nada, não vai. Não vai tomar atitude, pô. Pô, os caras lá, atracadando lá em campo, pô. Trampa hoje, vai lá, Martinho, não dá pra meter o pé, pô. Você vai ficar segurando o carro, pô. Pô, 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 pô. É, mas sério, bagulho, mano. Nós vamos Flamengo, pô. Nós vamos Flamengo, pô. Isso daí, rapazinha, é sacanagem que é a nossa cara, pô. 26 milhões que tu arrecadou pra quê? Pra nada. Tu vinha aqui na Pandora? Pra ele vir aqui na Pandora, pô. Tá certo isso daí, Martinho. Nós já, pô, vamos tutar por causa da gente, pô. Aqui não é raça, nem nada não. Aqui, gente, a torcida joga o segundo pelotão, pô. Isso que tá fazendo com a gente é sacanagem, pô. É sacanagem. A gente vai pra São Paulo sem nenhum puto, sem nenhum ingresso. A gente ama o Flamengo, que tá de sacanagem a nossa cara, pô. Vê, vê, o que vai fazer? Tem que mandar o São Paulo meter o pé. Manda nele meter o pé. Gabigol é o outro, Gabigol é o outro. Todo mundo que quer jogar tem que botar pra meter o pé, mano. O segundo pelotão que vem aqui, mano. Isso aqui é só ingresso, as coisas não piorarem, mano. É só ingresso, vai ver? É o Flamengo, pô. Tô cidade joga. Um. 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 Amém. Amém.